Foi caprichoso, chegou, festa vai começar Sinta seu corpo no calor dessa emoção Dessa emoção, dessa emoção Foi caprichoso, chegou, festa vai começar Você é a força que conduz essa nação Dessa emoção Dessa emoção É o caprichoso chegando a galera Tambores rufam na mata E em meu peito a estrela pulsar Vem chegando a minha marujada Fazendo toda a galera vibrar Tambores rufam na mata E em meu peito a estrela pulsar Vem chegando a minha marujada Fazendo toda a galera vibrar Já chegou, já chegou, já chegou, já chegou meu boy Vibrando, dançando, já chegou meu boy Levanta a galera, os braços para o ar Balançando pra lá e pra cá Na palma da mão, quero ver você dançar Na palma da mão, quero ver você cantar Foi caprichoso, chegou, festa vai começar Sinta seu corpo no calor, dessa emoção Dessa emoção, dessa emoção Foi caprichoso, chegou, festa vai começar Você é a força que conduz essa nação Tambores rufam na mata E em meu peito a estrela pulsar Vem chegando a minha marujada Fazendo toda a galera vibrar Tambores rufam na mata E em meu peito a estrela pulsar Vem chegando a minha marujada Fazendo toda a galera vibrar Já chegou, já chegou, já chegou meu boy Vibrando, dançando, já chegou meu boy Levanta a galera, os braços para o ar Balançando pra lá e pra cá Na palma da mão, quero ver você dançar Na palma da mão, quero ver você cantar Foi caprichoso, chegou, festa vai começar Sinta seu corpo no calor, dessa emoção Dessa emoção Dessa emoção Foi caprichoso, chegou, festa vai começar Você é a força que conduz essa nação Foi caprichoso, chegou, festa vai começar Sinta seu corpo no calor, dessa emoção Foi caprichoso, chegou, festa vai começar Você é a força que conduz essa nação Hey, 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 hey O vento dos campos O vento dos campos, escuro da noite Esfriando as serras na água azul Na serra da lua, segredos da terra Índio da lua, índio da lua, índio da lua Índio da olipangue, índio da olipangue, índio da macuxi Fugindo da ira das tribos Amor de verdade, o Iná e a Camis E os dois nunca se separavam Na caça, na pesca, no rio a banhar Na força da lua, curumim sem vida nasceu E para a maior tristeza A cama e não pude mais andar E veio o sol, e o sol foi embora E veio a lua, e a lua desapareceu E veio o sol, e o sol foi embora E veio a lua, e a lua desapareceu Um dia o Iná, saiu com a Camis Pelos campos colhendo Mangabe e Murici E os dias passaram, e eles não voltaram E no lugar, onde ficaram Aonde o vento, costuma soprar Nasceu uma planta brilhante Homem, mulher, paz constante A pureza do tambatajá Tamba, tambatajá Um amor que nasceu tão bonito Ninguém consegue acabar Tamba, tambatajá Na lembrança eterna das folhas O amor de Agami e o Iná E veio o sol, e o sol foi embora E veio a lua, e a lua desapareceu E veio o sol, e o sol foi embora E veio a lua, e a lua desapareceu Um dia o Iná, saiu com a Camis Pelos campos colhendo Mangabe e Murici E os dias passaram, e eles não voltaram E no lugar, onde ficaram Aonde o vento, costuma soprar Nasceu uma planta brilhante Homem, mulher, paz constante A pureza do tambatajá Tamba, tambatajá Um amor que nasceu tão bonito Ninguém consegue acabar Tamba, tambatajá Na lembrança eterna das folhas O amor de Agami e o Iná Tamba, tambatajá Um amor que nasceu tão bonito Ninguém consegue acabar Marujada de guerra Eu quero ouvir O som do teu tambor Mas o doi caprichoso quer nos vir Marujada de guerra Eu quero ouvir O som do teu tambor Nosso doi caprichoso quer nos vir Brincando com o amor Vamos fazer palha voar O bombódromo balançar Ouro galante, meu diamante Vem com garra pra brincar Vamos fazer palha voar O bombódromo balançar Ouro galante, meu diamante Vem com garra pra brincar Meu boi caprichoso É um boi aguerrido Nunca foi vencido É um boi campeão O meu boi Nos campos de batalha Do contrário Sempre foi vencedor Treme o chão Balança o mar Só fica uma estrela no céu A noite a clarear Na minha ilha No meu verde Clorofila Pro meu boi balancear Não sou só eu Tem mais caboclos no lugar Lá nos guerreiros Guardiões do rio mar São satere Parintitito Pinambá São guerreiros da terra Barujada de guerra Boi caprichoso É teu bombar Barujada de guerra Eu quero ouvir O som do teu tambor Nosso boi caprichoso Quer nos vir Brincando com o amor Barujada de guerra Eu quero ouvir O som do teu tambor Nosso boi caprichoso Quer nos vir Brincando com o amor Vamos fazer palha voar O bombódromo balançar Ouro galante Meu diamante Vem com garra pra brincar Vamos fazer palha voar O bombódromo balançar Ouro galante Meu diamante Vem com garra pra brincar Meu boi caprichoso É um boi aguerrido Nunca foi vencido É um boi campeão O meu boi Nos campos de batalha Do contrário Sempre foi vencedor Treme o chão Balança o mar Só fica uma estrela No céu A noite a glarear A minha ilha No meu verde Clorofila Pro meu boi balancear Não sou só eu Tem mais caboclos No lugar Tava os guerreiros Guardiões do rio mar São Saterê Parim de Tupinambá São guerreiros da terra Marujada de guerra Boi caprichoso É teu bombar Marujada de guerra Eu quero ouvir O som do teu tambor Nosso boi caprichoso Quermos vir Brincando com o amor Marujada de guerra Eu quero ouvir O som do teu tambor Nosso boi caprichoso Quermos vir Brincando com o amor Marujada de guerra Eu quero ouvir O som do teu tambor Nosso boi caprichoso Quermos vir Brincando com o amor Marujada de guerra Eu quero ouvir O som do teu tambor Rio Amazonas Presente da natureza Em suas águas a certeza Do sustento e do pão Pesca a dor Iberinho agradece Água que dos Andes desce Corrente da vida Minha paixão Tarrafãozol de linha comprida Pescador pescando a vida Curumim é preciso criar Curimatã, farinha E o tambaqui Piracema de sardinha O sabor do Mapará Aruanã, botó E pimenta, morupi Aruanã, botó E pimenta, morupi Vai bopeando o caboclo Pro banzeiro não alagar De olho no peixe Não abusa da garrafa Não vai se tontear Olha já Vai bopeando o caboclo Pro banzeiro não alagar Não carca nem rema No lance da tarrafa Tu ainda vai me derrubar Olha já No rio, no lago Não dá tenuia Na canoa de bubu E a vida é um eterno pescar Sou parintinense Caboclo forte Sou azul Sou caprichoso No calor do vento norte No rio, no lago Não dá tenuia Na canoa de bubu E a vida é um eterno pescar Sou parintinense Caboclo forte Sou azul Sou caprichoso No calor do vento norte Vai bopeando o caboclo Pro banzeiro não alagar De olho no peixe Não abusa da garrafa Não vai se tontear Olha já Vai bopeando o caboclo Pro banzeiro não alagar Não carca nem rema No lance da tarrafa Tu ainda vai me derrubar Olha já No rio, no lago Não dá tenuia Na canoa de bubu E a vida é um eterno pescar Sou parintinense Caboclo forte Sou azul Sou caprichoso No calor do vento norte No rio, no lago Não dá tenuia Na canoa de bubu E a vida é um eterno pescar Sou parintinense Caboclo forte Sou azul Sou caprichoso No calor do vento norte P 국este N josé Onde é tu Que mí Still y Onde é tu Alô, povo da francesa e do palmarim de toda cidade Esse contrário faroleiro anda dizendo que é tradição Mas não é verdade Já mudou de dono e de curral Ficar fazendo o que diz que é ritual Aprisionado sem saber como sair A enchente alaga toda a área da fabril E esse boi fica nadando pra chegar Na terra firme onde está meu boi bombar Enquanto o meu rio Amazonas correr para o mar E a minha bandeira no céu estrelado Estiver tremulando meu lei de lutar Soberano fluindo o encanto dessa brincadeira Pois os campeões são sempre assim Reagem quando tudo parece um fim Meu povo pronto a derramar seu sangue e suor Pelo nosso caprichoso e vai ser sempre assim Caprichoso, caprichoso, tradição e raiz Contigo caprichoso eu serei feliz Meu povo pronto a derramar seu sangue e suor Pelo nosso caprichoso e vai ser sempre assim Caprichoso, caprichoso, tradição e raiz Contigo caprichoso eu serei feliz Alô, povo da francesa e do palmar e de toda cidade Esse contrário faroleiro anda dizendo que é tradição Mas não é verdade Já mudou de tono e de curral Fica fazendo o que diz que é ritual Aprisionado sem saber como sair A enchente alaga toda a área da fabril E esse boi fica nadando pra chegar Na terra firme onde está meu boi bumbar Enquanto o meu rio Amazonas corre para o mar E a minha bandeira no céu estrelado Estiver tremulando eu hei de lutar Soberano fluindo o encanto dessa brincadeira Pois os campeões são sempre assim Reagem quando tudo parece um fim Meu povo pronto a derramar seu sangue e suor Pelo nosso caprichoso e vai ser sempre assim Caprichoso, caprichoso, tradição e raiz Contigo caprichoso eu serei feliz Meu povo pronto a derramar seu sangue e suor Pelo nosso caprichoso e vai ser sempre assim Caprichoso, caprichoso, tradição e raiz Contigo caprichoso eu serei feliz Meu povo pronto a derramar seu sangue e suor Pelo nosso caprichoso e vai ser sempre assim Caprichoso, caprichoso, tradição e raiz Contigo caprichoso eu serei feliz Meu povo pronto a derramar seu sangue e suor Pelo nosso caprichoso e vai ser sempre assim Caprichoso, caprichoso, tradição e raiz A sensibilidade vem à flor da pele Quando o caprichoso faz a sua evolução Eu peço a poesia com amor Revele todos os segredos que permeiam este boi O céu concede um manto de estrelas como altar Viacho na emoção meu touro negro a balançar Nas asas do amor minha estrela vem luzir Meu boi caprichoso vai evoluir Dança como a liberdade Balança seu torço, sensível viragem Meu amor, minha paixão A exige um povo por a tradição Dança como a liberdade Balança seu torço, sensível viragem Azulou meu coração Meu boi balanceia e estremece esse chão Boi, boi, boi caprichoso Gire e balanceia No brilho das estrelas No alto das fogueiras de São João Revolui meu boi E com o reflexo das luzes Se contorce balançando as orelhas Girar meu boi Meu touro negro de veludo Campeão Boi, boi, boi caprichoso Gire e balanceia No brilho das estrelas No alto das fogueiras de São João Revolui meu boi E com o reflexo das luzes Se contorce balançando as orelhas Girar meu boi Meu touro negro de veludo Campeão A sensibilidade vem a flor da pele Quando o caprichoso faz a sua evolução Eu peço a poesia com amor Revele todos os segredos que permeiam este boi O céu concede o manto de estrelas com o altar Viajo na emoção meu touro negro é balançar As asas do amor minha estrela vem luzir Meu boi caprichoso vai evoluir Dança como a liberdade Dança como a liberdade Balança seu dorso Se sente o miragem Meu amor minha paixão Raiz de um povo por a tradição Dança como a liberdade Balança seu dorso Se sente o miragem Azulou meu coração Meu boi balanceia e estremece esse chão Boi, boi, boi caprichoso Gira e balanceia no brilho das estrelas No alto das fogueiras de São João Evolui meu boi e com o reflexo das luzes Se contorce balançando as orelhas Girar meu boi Meu touro negro de veludo Campeão Boi, boi, boi caprichoso Gira e balanceia no brilho das estrelas No alto das fogueiras de São João Evolui meu boi e com o reflexo das luzes Se contorce balançando as orelhas Girar meu boi Meu touro negro de veludo Campeão Eu sou o brilho do céu Da lua de prata Seu cidas flores azuis Perfume da noite O som da cascata Lágrimas de fogo Brilho da luz Tuxa, moço 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 Sorriso de estrela, linda maravilha E a luz com ela deitou E a filha da lua, surpresa, se espantou E chorando disse com emoção Você mexeu com gente do céu Acabou a tua geração No chão a vida inteira passará E somente na luz do luar Trarás, poçanga, peneiras e aturar Matapim, carimã, tarubá Vais ver as cunhãs Mas com elas não deitará E somente na luz do luar Trarás, poçanga, peneiras e aturar Matapim, carimã, tarubá Vais ver as cunhãs Mas com elas não deitará Aldeia de sarco, de sarco, sair Aldeia de sarco, de sarco, sair A noite brilha com as estrelas ao luar Sem sorriso é a chama que incendeia a galera pra brincar É a sinhazinha Pérola menina Beleza que fascina com o olhar A sinhazinha da fazenda vem dançar Traz nos seus olhos o feitiço do luar Seu amor Encanta o caprichoso Dança na arena Vai girando sem parar Com seu leg faz gracejos Contagia com o olhar Seu amor Encanta o caprichoso Ele é o boi Boi caprichoso Boi 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 caprichoso Anjo que fascina e encanta ao dançar Pérola menina Evolui com o meu boi A sinhazinha da fazenda vem dançar Traz nos seus olhos o feitiço do luar Seu amor Encanta o caprichoso Dança na arena Vai girando sem parar Com seu leg faz gracejos Contagia com o olhar Seu amor Encanta o caprichoso Ele é o boi 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 caprichoso Boi 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 caprichoso Boi caprichoso Anjo que fascina e encanta ao dançar Pérola menina Evolui com o meu boi A noite brilha com as estrelas ao luar Seu sorriso é a chama que encendeia a galera pra brincar É a sinhazinha Pérola menina Beleza que fascina com o olhar A sinhazinha da fazenda vem dançar Traz nos seus olhos o feitiço do luar Seu amor Encanta o caprichoso Dança na arena Vai girando sem parar Com seu leg faz gracejos Contagia com o olhar Seu amor Encanta o caprichoso Ele é o boi 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 caprichoso Boi 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 caprichoso Boi caprichoso Anjo que fascina e encanta ao dançar Pérola menina Evolui com o meu boi A sinhazinha da fazenda vem dançar Traz nos seus olhos o feitiço do luar Seu amor Encanta o caprichoso Dança na arena Dança na arena Vai girando sem parar Com seu leg faz gracejos Contagia com o olhar Seu amor Encanta o caprichoso Ele é o boi Boi caprichoso Boi 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 caprichoso Boi caprichoso Anjo que fascina e encanta ao dançar Pérola menina Evolui com o meu boi Boi Sobe a névoa dos andes Repousa a glória Atingida de sangue De sacros civilizações Chavinásca Incas De anacostimos Moxicas Chavinásca Incas De anacostimos Moxicas Conta a história Que o povo moxica Cultuava o macabro ritual De sacrifício Guerreiros imolados Catitos degolados Sacrificados Num pétrico Martírio Na pirâmide da lua O templo da perdição No cálice de sangue Atrás celebração Na pirâmide da lua O templo da perdição No cálice de sangue Atrás celebração Os sanguinários sacerdotes Tentavam aplacar A natureza em fúria Pro mundo ordenar Num grito de pavor Que culminava com a dança Dos mortos Os sanguinários sacerdotes Tentavam aplacar A natureza em fúria Pro mundo ordenar Num grito de pavor Que culminava com a dança Dos mortos E o colecionador de cânios E de almas Vinham cultuar O império do terror As presas do Jaquau O império do terror As presas do Tiago Mais um dia a grande civilização mochica Foi extinta pela ira das aguas andinas E assim como os seus templos Só restaram as ruínas E os espíritos que vagam no ar O império do terror As presas do Tiago O império do terror As presas do Tiago Mais um dia a grande civilização mochica Foi extinta pela ira das aguas andinas E assim como os seus templos Só restaram as ruínas E os espíritos que vagam no ar O império do terror As presas do Tiago O império do terror As presas do Tiago As presas do Tiago O império do terror As presas do Tiago O império do terror As presas vão chegar Vem chegando a linda vaqueirada do meu boi Tremulando a ilha e seus encantos Acendendo o fogo da paixão Azul no véu da noite a refletir Dançando ao som do meu tambor Vem a vaqueirada do meu boi Vem a volta de meu vaqueirada do meu tambor Não vai crescer na caixinha, traz o estrela azul Dançando ao som do meu tambor Vem a vaqueirada do meu boi Traz o ritmo envolvente marujada Brilham estrelas escondidas no além Um amor desconhecido se revela Na força e na magia do meu boi Vem na arte do meu canto caprichoso No portento da floresta e do meu rio Natureza e na criação dos cabogos No couro da galera que coa a lua Vem meu boi, chega meu vaqueiro Gira no balanço da toada saltitando Faz sentir paz e harmonia Evolio no grito da galera delirando Vem meu boi, chega meu vaqueiro Gira no balanço da toada saltitando Faz sentir paz e harmonia Evolio no grito da galera delirando Vem chegando a linda vaqueirada do meu boi Tremolando aí seus encantos Acendendo o fogo da paixão Azul no véu da noite a refletir Dançando ao som do meu tambor Vem a vaqueirada do meu boi Eis a morte que é o vaqueiro som do meu tambor Na cabeça e na caixinha traz o estrelas azul Dançando ao som do meu tambor Vem a vaqueirada do meu boi Traz um ritmo envolvente marujada Brilham em estrelas escondidas no além Um amor desconhecido se revela Na força e na magia do meu boi Vem na arte do meu canto caprichoso No portento da floresta e do meu rio Na pureza e na criação dos caboclos No coro da galera que toa no ar Vem meu boi Chega meu vaqueiro Gira no balanço da toada Saltitando Faz sentir paz e harmonia Evolui no grito da galera Delirando Vem meu boi Chega meu vaqueiro Gira no balanço da toada Saltitando Faz sentir paz e harmonia Evolui no grito da galera Delirando Vem meu boi Vem meu boi Chega meu vaqueiro Gira no balanço da toada Saltitando Faz sentir paz e harmonia Evolui no grito da galera Delirando Vem meu boi Chega meu vaqueiro Gira no balanço da toada Saltitando Faz sentir paz e harmonia Vem meu boi Gira no balanço da toada Saltitando Vem meu boi Chega meu vaqueiro Gira no balanço da toada Saltitando Faz sentir paz e harmonia Terra-mãe que nos deu a criação A inspiração Na noite caprichoso de estrelas Que brilham no manto celeste Irradiam e iluminam de azul Esse chão de estrelas Onde brinca meu boi Arena de bravos guerreiros Contos e lendas E tuas de glória Onde a floresta nasce A cada amanhecer Com os raios do sol Astro rei da vida Trazando as soldas Onde passa Na copa das árvores Quebrando o silêncio Dos igapós Na voz ronca da mata Lagos e furos Acordando a selva Na seiva da vida O teu pranto calado Renasciu o sonho de um amanhecer Acordando a dança A cor branca para o pote A torragem da russa pitada O canto dos passarões Anuncia a revoada O remanso das águas Traz fartura em piracema Traz fartura em piracema Que o caboclo Que o caboclo eternizou Anuncia a russa Anuncia a revoada Anuncia a revoada O remanso das águas Traz fartura em piracema Sou o branco Sou o branco que canta 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 o índio Canta a tribo Canta a floresta Canta o caboclo Para em tintim Canta a mãe natureza A preservação Da nobreza Da arte Do criador Das estrelas Que o caboclo Que o caboclo eternizou Na testa do meu boi-bomba Caprichoso A torragem da russa pitada O canto dos passarões Anuncia a revoada O remanso das águas Traz fartura em piracema Sou o branco que canta 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 A torragem da russa pitada A torragem da russa pitada O canto dos passados Anuncia a revoada O remanso das águas Traz fartura em piracema Sou o branco que canta Canta A torragem da russa pitada Vem das as festas Nas águas adivinhação Nas águas adivinhação Vem na voz No brilho da estrela Na dança Da lua de prata Brasil 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 Eu quero a Amazônia Eu quero a Amazônia A torragem da russa pitada As águas As águas adivinhação Vem na voz No brilho da estrela Na dança Na dança Nos pés do curupira Dança, balança, dança e vem Me conta do sete estrelo Da Matinta Perê Vem linda menina Tua dança me faz sonhar e viver Brasil Brasil Amazônia Amazonas Dos meus sonhos Da terra Da lua De prata Brasil Eu quero te amar Brasil Eu quero a Amazônia Com a água da vida Na espuma da cascata Menina dos sonhos Rainha dos contos Me faz sonhar Azul, azul Festa de cores Azul, azul Festa de cores Azul, azul Festa de cores Festa de cores Azul, azul Festa de cores Menina dos sonhos Rainha dos contos Me faz sonhar Amém. Dança, misterioso xamã, faz a magia do fogo nos cantos que Tupã deixou. Canta, ó poderoso pajé, traz a igaraboiuna de volta com a nossa nação. Misteriosa canção, raios e trovões, caem mil planetas, estrelas e cometas, senhor de todo mal feroz, assombração. Fogo flameja no ar, olhos a brilhar, e a morte que espreita na escuridão deleita, com a selva mergulhar em total destruição. É o Angaratã, fera que surgiu, vem trazendo a fúria do vibrato, estramurais e maracás. Grito de pavor, sobrenatural, lança sobre a terra, dor e morte neste grande ritual. É noite, o luar testemunha, profano, morrendo lançou. Mandinga pro bem que se opunha, no escuro a mata ficou. E as trevas reinaram na selva, só cinzas no solo restou. E a tribo conclama o pajé feiticeiro sagrado que vence o terror. Música Misteriosa canção, raios e trovões, caem mil planetas, estrelas e cometas, senhor de todo mal feroz, Todo mal feroz, assombração Fogo flameja no ar, olhos a brilhar E a morte que espreita na escuridão deleita Com a selva mergulhar em total destruição É o Angaratão, fera que surgiu Vem trazendo a fúria do vibrato, estamburais e maracás Grito de pavor, sobrenatural Lança sobre a terra dor e morte neste grande ritual É noite, o luar testemunha, profano, horrendo lançou Mandinga pro bem que se opunha, no escuro a mata ficou E as trevas reinaram na selva, só cinzas no solo restou E a tribo conclama, o pajé feiticeiro sagrado que vence o terror Dança, misterioso xamã Faz a magia do fogo, nos cantos que Tupan deixou Canta, ó poderoso pajé Traz a igaraboiuda, de volta com a nossa nação Dança, misterioso xamã A noite respingou o orvalho No tambor da marujada do meu boi-bombar Minha alegria em toar um canto, exaltando a marujada do meu boi-bombar E no batuque do compasso da toada, eu ouço o toque do tambor da marujada Vem a caixinha no compasso da toada, e o repique remarcando o compasso do tambor da marujada Eu vou, vou, eu vou, vou desfilando com a marujada São dois pra lá, eu sou a rima do azul São dois pra cá, eu conto a história do meu boi Sou a tradição do lugar Sou do boi caprichoso Sou a tradição do lugar Sou do boi caprichoso Sou respeitado quando chego pra cantar Boi, causando inveja pra quem ouve meu tambor A noite respingou o orvalho No tambor da marujada do meu boi-bombar Minha alegria em toar um canto, exaltando a marujada do meu boi-bombar A noite respingou o orvalho No tambor da marujada do meu boi-bombar Minha alegria em toar um canto, exaltando a marujada do meu boi-bombar E no batuque do compasso da toada, eu ouço o toque do tambor da marujada Vem a caixinha no compasso da toada, e o repique remarcando o compasso do tambor da marujada E no batuque do compasso da toada Eu ouço o toque do tambor da marujada Vem a caixinha no compasso da toada E o repique remarcando o compasso do tambor da marujada Eu vou, vou, eu vou Vou desfilando com a marujada São dois pra lá, eu sou a rima do azul São dois pra cá, eu conto a história do meu boi Eu vou, vou, eu vou Vou desfilando com a marujada São dois pra lá, eu sou a rima do azul São dois pra cá, eu conto a história do meu boi Sou a tradição do lugar, sou do boi caprichoso Sou a tradição do lugar, sou do boi caprichoso Sou respeitado quando chego pra cantar, boi Causando inveja pra quem ouve meu tambor, boi Sou respeitado quando chego pra cantar, boi Causando inveja pra quem ouve meu tambor Sou a tradição do lugar, sou do boi caprichoso Sou a tradição do lugar, sou do boi caprichoso Sou respeitado quando chego pra cantar, boi Causando inveja pra quem ouve meu tambor, boi Sou respeitado quando chego pra cantar, boi Causando inveja pra quem ouve meu tambor Sou respeitado quando chego pra cantar, boi Causando inveja pra quem ouve meu tambor Quem lerá o livro sagrado Escrito na tábua com as mãos de Tupã Achei, lerá Quem lerá a história da vida Ensina a vitória do bem sobre o mal Achei, lerá Porto escolhido pra ser o profeta O anjo da guarda da nação tribal Na profecia exerce o poder Grande feiticeiro deste ritual Dança, dança, cai a pó Canta, canta, satéria Vem ouvir a profecia na leitura do pajé Na oração Tupinambá Na canção Parintintim No amor da grande noite será lido por antim Dança, dança, cai a pó Canta, canta, satéria Vem ouvir a profecia na leitura do pajé Na oração Tupinambá Na canção Parintintim No amor da grande noite será lido por antim Dança, pajé Pajé Por antim Upaché Lera Upaché Lera Alta em sagrado de um povo guerreiro Purantim Upaché Lera Upaché Lera Livro fiel, ensino verdadeiro Dança, dança, tiro a Com o Espírito que vem Com o Espírito que vem Taxeril Inóiai O poderoso pajé Canta, taria, seré Com o Espírito que vem Taxeril Inóiai O poderoso pajé Porto escolhido pra ser o profeta O anjo da guarda da nação tribal Na profecia exerce o poder Grande feiticeiro deste ritual Dança, dança, cai a pó Canta, canta, saté Vem ouvir a profecia Na leitura do pajé Na oração Tupinambá Na canção Parintintim No amor da grande noite será lido por antim Dança, dança, cai a pó Canta, canta, saté Vem ouvir a profecia Na leitura do pajé Na oração Tupinambá Na canção Parintintim No amor da grande noite será lido por antim Dança, pajé Pajé Durantim Umpagé Falta em sagrado de um povo guerreiro Purantim Umpagé 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 Lido fiel ensino verdadeiro Dança, dança, tiro o ar Com o espírito que vem, taxeril e nóiai O poderoso pajé, cantataria seré Com o espírito que vem, taxeril e nóiai O poderoso pajé O poderoso pajé Meu boi tão verdadeiro Bailando no terreiro da minha fantasia Sou poeta quando vejo teu bailado Meu boi, meu boi amado Sou poeta quando vejo teu bailado Meu boi amado, és a minha poesia Eu sou caprichoso, eu sou felicidade Estrela no céu de veludo, eu te amo de verdade Eu sou caprichoso, eu sou felicidade Estrela no céu de veludo, eu te amo de verdade O azul é teu canto infinito O meu canto mais bonito é tua amentoada O azul é teu canto infinito O meu canto mais bonito O sangue é o suor dessa galera O coração que acelera no pulsar da marujada Teu sangue é o suor dessa galera O coração que acelera no pulsar da marujada O coração que acelera no pulsar da marujada O coração que acelera no pulsar da marujada Eu sou caprichoso, eu sou felicidade Estrela no céu de veludo, eu te amo de verdade Eu sou caprichoso, eu sou felicidade Eu sou caprichoso, eu sou felicidade Estrela no céu de veludo, eu te amo de verdade O azul é teu canto infinito O meu canto mais bonito é tua amentoada O azul é teu canto infinito O meu canto mais bonito O meu canto mais bonito é tua amento 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 Era no pulsar da Marujá Vai começar o flagelo da vida na aldeia dos mortos E a capa, pula e quimbia, me e eu e eu, pula e quimbia Vai começar o flagelo da vida na aldeia dos mortos Num instante o céu bradou e Camu enegreceu Gritos de horror ressoam Cantam os antigos merrinacos, os cantos de Cuamoti Cantam os antigos merrinacos, os cantos de Cuamoti Meia ungida e certeira a flecha atingirá Pula e quimbia Não há mais a guerrida, a taquara afastará No ar, a reiola das sombras Colocam os mortos para lutar E a capa, pula e quimbia, me e eu e eco Pula e quimbia, vai começar o flagelo da vida na aldeia dos mortos E a capa, pula e quimbia, me e eu e eco Pula e quimbia, vai começar o flagelo da vida na aldeia dos mortos E chamas de fogo lançadas no ar martirizam as profundezas Assombração, visão sobrenatural E surge revoando sobre as almas O poderoso e a capa, chamando seu cajado de fogo Afugenta as sombras para o além Pula e quimbia, pula e quimbia Pula e quimbia, pula e quimbia Nem a ungida e certeira flecha atingirá Pula e quimbia Não há mais a guerrida, a taquara afastará No ar, no ar, a senhora das sombras Convocam os mortos para lutar E a capa, pula e quimbia, me e eu e eco Pula e quimbia, vai começar o flagelo da vida na aldeia dos mortos E a capa, pula e quimbia, me e eu e eco Pula e quimbia, vai começar o flagelo da vida na aldeia dos mortos E a capa, pula e quimbia, me e eu e eco Pula e quimbia, vai começar o flagelo da vida na aldeia dos mortos E a capa, pula e quimbia, me e eu e eco Pula e quimbia, vai começar o flagelo da vida na aldeia dos mortos Sobre as águas viajam as tribos do templo do sol Nas montanhas do reino encantado do Inca chegou Ó, com as flutas do Ieba amassar Lindo canto, o andino no ar Carro, a panacando, a parima, manou e era o mar Da espada um sangue guerreiro no solo pingou E no vale sagrado da lua de prata chorou Foram as tribos pro leste morar A floresta é seu novo lugar Tareando, tocando, banil até Sanabará Sou as flutas sobre o sol Sou as flutas ao luar Nossa história, chão de glórias Que a cultura do reino dourado deixou destilar Vem com dor trazendo e vir Vem no azul do céu cantar Amazônia, todos sonham Natureza que os filhos do Inca souberam amar Sobre as águas viajam as tribos do templo do sol Das montanhas o reino encantado do Inca chegou Ó, com as flutas do Ieba amassar Lindo canto, o andino no ar Carro, a panacando, a parima, manou e era o mar Da espada um sangue guerreiro no solo pingou E no vale sagrado da lua de prata chorou Foram as tribos do leste morar A floresta é seu novo lugar Tareando, tocando, banil até Sanabará Sou as flutas sobre o sol Sou as flutas ao luar Nossa história, chão de glórias Que a cultura do reino dourado deixou deste lar Vem com dor trazendo e vir Vem no azul do céu cantar Amazônia, todos sonham Natureza que os filhos do Inca souberam amar Sou as flutas sobre o sol Sou as flutas ao luar Nossa história, chão de glórias Que a cultura do reino dourado deixou deste lar Vem com dor trazendo e vir Vem no azul do céu cantar Amazônia, todos sonham Natureza que os filhos do Inca souberam amar Amazônia, todos sonham Sou o pequeno gigante estrelando na selva Das minhas entranhas emana o arte sem fim Sou a alegria no mundo que os sonhos aquecem Sou a doicanta da gleba dos parentes em ti Venham, venham, cantem comigo Sou vida, alegria e abrigo Manancial do amor Seja dia, seja noite Seja noite, seja dia Essa harmonia o céu irradia Eu sou o cantor Quero ver os rios balançando Descadores dos lagos cantando Eis minha ilha encantada brilhar Eu sou o de desafiar Meu diamante é precioso Meu diamante é precioso O planeta conhece Não tem essa de desafio Caprichoso é luz, é arte O povo merece Eu sou o de desafio Eu sou o de desafiar Eu sou o de desafiar Meu diamante é precioso O planeta conhece Não tem essa de desafio Caprichoso é luz, é arte O povo merece Sou parentes caprichoso Eu sou, eu sou Sou parentes é o azul Sou parentes caprichoso Eu sou, eu sou Sou parentes é o azul Sou um pequeno gigante Estremando na selva Das minhas entranhas Emanam arte sem fim Sou alegria no mundo Que os sonhos aquecem Sou a decantada Cleva dos parentintins Venham, venham Cantem comigo Sou vida, alegria e abrigo Manancial do amor Seja dia, seja noite Seja noite, seja dia Essa harmonia o céu irradia Eu sou o cantor Quero ver Os rios balançando Pescadores dos lagos cantando Vejo minha ilha encantada brilhar Eu sou o de desafiar Meu diamante é precioso O planeta conhece Não tem essa de desafio Caprichoso é luz, é arte O povo merece Eu sou o de desafiar Meu diamante é precioso O planeta conhece Não tem essa de desafio Caprichoso é luz, é arte O povo merece Sou parentes caprichoso Eu sou, eu sou Sou parentes é o azul Sou parentes caprichoso Eu sou, eu sou Sou parentes é o azul Esse ano eu não quero saber de tristeza Eu só quero essa rara beleza De ver o caprichoso brincar Eu quero ver a bandeira azul e branca no ar O meu povo feliz a cantar O refrão que eu vou lhe ensinar Eu quero ver a bandeira azul e branca no ar O meu povo feliz a cantar O refrão que eu vou lhe ensinar É boi, é boi, é boi do mar Quero ver a galera cantar É boi, é boi, é boi do mar Quero ver o meu povo vibrar É boi, é boi, é boi do mar Quero ver a galera cantar É boi, é boi, é boi do mar Quero ver o meu povo vibrar Bate que bate, bate coração azul e branco Bate que bate, bate coração azul e branco No peito dessa galera que faz do canto encanto No peito dessa galera que faz do canto encanto Azul e branco da cor do céu Um diamante na par do meu chapéu Azul e branco da cor do céu Um diamante na par do meu chapéu Vibra, balança e baila no compasso da toada Gira, balança e baila no compasso da toada Boi caprichoso é o tesouro dessa ilha encantada Boi caprichoso é o tesouro dessa ilha encantada Vim trazer o meu boi, vim cantar a toada Preparei minha tribo no ouvir o grito da vaqueirada Vim trazer o meu boi, vim cantar a toada Preparei minha tribo no ouvir o grito da vaqueirada Quero ver o meu povo cantar Quero ver uma criança sorrir Quero ver o meu boi balançar Quero ver uma rosa se abrir Que felicidade, boi caprichoso chegou Que felicidade, boi caprichoso chegou Vai lá, rei! Boi caprichoso é valente Temido no festival Boi caprichoso é valente Temido no festival Meu touro negro roubo Estremeceu o local Fez o contrário Perder o rumo do seu curral Minha vida soa com a marujada Sou o suor que balança esse povo No mês de julho tocando tambor Baquando palminhas Ninguém gosta mais desse boi do que eu